Bom, tamo de volta aqui no God of War Ragnarok. Continuando aqui de onde a gente parou no último episódio. Beleza, rapaziada? Fiquei capitulando algumas coisinhas. Último episódio aí que a gente aconteceu. A gente ajudou a Freya a salvar o irmão dela. Eles não estão aqui porque ela foi pra casa do Sindri, né? Cuidado dos ferimentos lá do Freyr. Também a gente acabou tendo que matar o Randal, né, mano? Ele apareceu no caminho lá. Tentou meter o louco pra cima do Kratos e não se deu bem, né, manos? Nesse episódio, temos duas opções. Ir direto pra casa do Sindri. Ou fazer missões secundárias, né, manos? Que vai liberar exatamente agora. O que isso significa? A Helca farejou alguma coisa. Pode ser importante. A gente devia seguir ela. O cheiro da sobrevivência. Vamos nessa. Uhul! Rastros. É da Helca. Estamos indo pra onde, garota? Pra lá. E a gente vai fazer, obviamente, missões secundárias, né, rapaziada? O que você quer fazer agora? A gente não tem que ir direto pra casa, né? Olha, rastros da cadela boa de faro. Acho que estamos na direção certa. Garota, a gente tá aqui. O que me preocupa é que a área que a gente vai, que é uma outra área de Vanahai, ela é muito grande, mano. Cheia de mistérios, muita coisa pra fazer, rica em detalhes. Agrega demais a história em muita coisa. Só que lá aparece um labirinto, mano. E eu só fiz aquela parte uma vez, que foi na primeira vez que eu joguei o jogo, né, mano? Zerei o game. No caso, eu zerei o game uma vez só, mas aquela parte lá é complexa demais. Então, eu vou fazer de tudo pro vídeo não ficar cheio de cortes, mano. Ou muito enrolado, tá ligado? Então, eu vou fazer de tudo aí pra deixar o jogo... No caso, deixar o vídeo mais dinâmico possível. Beleza? Dito isso, bora prosseguir, mano. Seguir os passos aí da babona. Não tem nada. Você vai levantar? Não? Então, vambora. Mais rastros da Helka. Eu diria que ela tem um faro tão bom quanto o seu, cara. O dela é superior. Os olhos enganam. O faro, não. E isso te dá vontade de se transformar num animal de vez em quando? Não. Quem se transforma em animal aqui é você, Atreus. Bora! Ah, mano. Esse lugar que a gente vai agora... A gente tá no rastro da Helka. Meu amigo. Vou de lança, mano. Vem. Vem. Mas não podemos seguir lá esta hora da noite. Ah, a gente precisa mudar pro dia, então. Calma. A gente tem um apetrecho lá que a gente ganhou dos lobos, né? O Spoiler Hat. Calma, amigo. Hum. Isso aqui é sensacional nesse jogo, né, mano? Não tem nem... Não tem nem palavras pra descrever o quão foda isso é, velho. Não tem nem palavras pra descrever o quão foda isso é, velho. É sempre justo matar uma coisa que ele quer te matar? Sim. Então é isso, rapaz. Oa! A gente tá indo, Helka. E vambora. Que tal que tá longe. Corridão. Eita O céu mudou do nada, né Será que o céu mudou do nada, menor Beleza, aqui vai ser um belo num passeio Então já vou tirar minha câmera, mano Pra gente curtir juntos O barcão do Sagrado irmão da Freia, o Freire Muito louco esse barco, né Olha esses detalhes aí As lâminas do caos Do machado Leviathan também, mano Como o Birgir sobreviveu àquela queda Com magia, talvez A gente pergunta depois de tirar ele dessa situação Tem que dar uma boa thumbnail nisso aqui, né E agora como a gente vai sobreviver nessa queda aí, o Atreus Eu tô bem E você? Ele parecia bravo O que você acha que significa? Que estamos no caminho certo Onde é que a gente tá? Parecem as ruínas de um povoado Vanir O que aconteceu? Não sei dizer Por isso vamos sair daqui O portal ali Deixa eu encher completamente a fúria aqui, mano O dragão atacou a gente, então Meu Deus do céu E olha aí, rapaziada Só que, né Vamos ter um raio congelado aqui Se o Kratos não veio aqui, né, mano Aquele sinal O Birgir tá vivo Não por muito tempo, se o dragão vencer Ele não vai Tá vendo o que eu tô vendo? Um raio Só que... congelado? Como que teve na minha luta com o Thor? Mas por que tem um igualzinho aqui em Vanahe? Vou pegar esse baú aqui, né, mano Tem treta ali na frente Deixa eu garantir o baúzinho, pelo menos O que tem de baú aí? Caraca, seis linguagens asgardianas, mano Ah Isso aí Inimigos à frente Ah, o dragão vai vir e encher o saco, velho Vira e mexe Ele vai começar a vir Não dá pra enfrentar ele agora, tá? Nossa Você veio ajudar, aliás, né Ele vai ficar atacando a gente Algum tempinho aí E depois ele vai Volta lá pro outro canto Lá, mano Eita, pega É isso aí Tá indo embora A tática do ataque e recuo Esperto Ele não gostou que a gente apareceu Nossa, tem um monte de gelo em volta do espírito Mano Esses espíritos aqui É outra coisa muito interessante Dessa parte aqui Dessas missões secundárias Porque eles contam Como aconteceu o raio congelado, né Vale O dia em que o vale foi destruído O meu espírito Fui dilacerado Dividido em dois Parte de mim Está por aí Com os meus restos mortais Talvez se esse broche ficar completo de novo Minha mente se torne clara E eu tenho a paz O que você lembra do dia em que morreu? Está tudo meio nebuloso Eu lembro Que eu estava nervoso Nesse broche Eu ia pedir minha amada em casamento Por favor Eu imploro Me ajude A recuperar a memória Assim posso contar Tudo o que sei daquele dia Seus restos mortais Onde estão? Eu estava olhando para o vale Aí o chão tremei Eu tentei desviar E o pilar que caiu Acho que eu não consegui Talvez o espectro possa dizer O que aconteceu aqui no vale Se o Leviatã congelou o raio Você acha que a mamãe esteve Tipo Aqui? Não quer dizer nada Não sabemos o que fez É Mas o raio congelado Só contou parte da história Para a gente descobrir o que aconteceu Aqui temos que saber O que o espírito se levou Então Que chato esse bicho Né mano Esses aqui ainda estão de boa Mas tem uns que aparece Que é forte pra caramba Se moscar Você toma hit kill Eles causam muito dano Muito Mas eu nunca estive aqui Curioso Sua patroa teve Então vamos achar outro caminho Você vai vir encher o saco Né dragão Lógico que você vai Ou não Deixa ele lá E aí E aí E aí E aí E aí Tem você primeiro? Sai daí Kratos Por que essa placa tá aqui? Deve ter sido construída há pouco Isso aqui a gente vai enfrentar aquelas aparições, mano Só que esse aqui é casca grossa, tá? Um dos mais fortes que tem Mas eu adoro... Mano, a batalha contra as aparições Eu gosto muito, velho Acho muito foda Fica de boa aí, dragão Não adianta você estar com ele, Atreus Dá um corridão pra cá Quero pegar umas vidas que tem aqui Eita, nossa Ainda bem que eu tava atrás da pedra Aqui Tá indo embora Achei ele embora Aquele negócio O Norn ali tem esses dois E aquele lá atrás que a gente viu lá, mano Eu sei porque isso aqui eu perdi muito tempo Essas rochas aqui é bom pegar Isso aqui vai fazer uma armadura nova, mano Tá, deixa eu lembrar aqui Dá pra gente enfrentar um viajante Que tem logo aqui, mano E ele é forte pra dedé, ó, velho E aqui nesse local Também tem uns inimiguinhos chatos, hein Vamos ver se... Às vezes ele aparece Às vezes não, mano Vamos ver se eles vão aparecer agora Apareceram Olha o tanto de vidro que eles me arrancaram no veneno, mano Puxa, nojento demais, mano Olha o um hit que eu tomei O tanto de vidro que esses putos me arrancou, mano Muita raiva, né, cara Puxa, roubado demais, mano Vamos ver se ele não dropou nada aqui Nem pra dropar nada esse corno Tá, agora a gente vai enfrentar o viajante aqui Que... Também não é... Por que se cheire não, mano Moscou, morre fácil aqui, mano Chega aí, champs Gosto pra pegar ali, ó Que isso? Vai na frente dele então, coito Vai na frente dele então, coito Essa benção de gelo é muito boa, né, velho Nossa, mano, que mentira, velho Ok, eu desviei, eu desviei, mano Calma aí, não tá na cara aí O que foi isso? Será que o diário que ele deixou pra trás Escrito por... Virg... Talvez seja ele que o cara tá perseguindo Pega isso aqui e a gente já vai pegar outro ali Mano do céu, velho Que isso? Uh, mais lingote asgardiana Que isso aqui? Ah, uma metade do negócio, né Trouxemos o que você pediu Obrigado O meu amor Ela me espera em Falkvanga Agora posso pedir pra ela passar a eternidade comigo Conte o que lembra daquele dia Eu lembro de entrar num salão de hidroméu E o Thor estava lá Em Vanaheim? Sabe por que ele estava lá? Parece que ele estava procurando um posto militar dos Vanir Eu não queria problema, então saí logo Foi a última vez que eu vi ele Alguém pode ter visto mais coisas do que eu Será que o Thor ia encontrar com alguém no salão? Nossa, acha que ele ia se encontrar com a minha mãe lá? A Faye nunca bebia comigo E nunca beberia com ele Às vezes a gente não conhece quem a gente ama, cara Será que dá pra acaso as lâminas dar? Ah, eu acho que essas aqui eu preciso de um amuleto, mano Pra quebrar elas Nossa, eu não estou enganado Tocinho Vamos pra esse lado aqui Vamos quebrar isso aqui que a gente vai descer Eu não entendi Antes Meu Deus, eu transo Quando eles viviam aqui, não, rapaz Aconteceu alguma coisa O que? Uma explosão? Deve ter sido enorme Opa Aquele bichinho ali que dá os negócios pra gente A gente vai ter que subir aqui pra matar ele ali, ó Esse lugar já teve dias melhores Brock, faz o favor pra mim, mano Quando quiser Talento na armadura do pai aí Isso vai manter seus membros no lugar certo Ficou ótimo Cara Dá pra gente melhorar isso aqui também Melhorar os punhos aí, né Vai ficar com mais oito de força Porém, meu amigo Se bobear A gente tem oito Dá pra gente colocar o cinturão de sobrevivência aqui no Deixa eu ver Um Três Seis Ah, dá pra melhorar isso aqui, mano E é isso que eu vou fazer, guys Bora Melhorar o cinto Se sobrar, a gente upa o outro lá, mano As manoplas Isso vai manter seus membros no lugar certo Caraca Eu mantei verdes aí Isso não te protege nem de um corte de papel Faltou hack silver, mano Faltou foi hack silver Vamos vender umas coisas aqui, mano Nossa, tá cheio de artefato Vamos fazer a boa aqui Vendei todos Você andou o culpado Vende tudo Já se decidiu Você viu Top demais E a armadura de pulso Dá pra melhorar? Dá pra melhorar ainda, cara Ah, a gente tem as armaduras novas de dragão Mas eu não vou utilizar não, mano Deixa eu só upar essa do esplendor aqui Nossa, o Kratos tá forte, hein, mano Vem ver, diz aí Essa armadura é muito linda, mano Deixa eu ver Do peitoral do dragão É meio estranha essa armadura, né, mano Bloqueios e aparos concede uma vantagem De acréscimo de força e defesa Isso aqui é bom, mano Isso aqui é bom, mano Mas a nossa é melhor, né Olha aquilo ali do Kratos 288 de 86 de força 244 de defesa 234 de rúnico, mano 108 de sorte Vitalidade 78 Sorte 128, mano Tá maluco Tá é doido A gente vai precisar de Hacksilver Porque a gente tá bolado demais Tá afim de bater um papo comigo ou não? O que você tem pra falar aí? Não tem nada aí, porra Vou falar Vou matar os bichinhos ali Cara Pra mim o vídeo começou agora E já deu 22 minutos de gravação, mano Deixa eu pegar isso aqui Vai precisar muito disso aqui Tá Os inimigos chegaram, mano Tá, aqui tem que Que isso, velho Congelar isso aqui Congelar essa Ah, eu vou usar a Fúria, mano Vou usar a Fúria Porque dá pra gente recuperar aqui instantâneo Então não vou nem perder tempo Por que os Cader estavam aqui? Alguns Vanir recorreram à magia obscura Pra se defender dos Aizir Houve consequências Toma aí Faz aquilo ali Pega isso aqui Pega, menor Pra cá Pegou ele Mestre Kratos Que excelente trabalho você fez Eu não quero o seu apoio Ah, não Eu te ofendi Ah, não Acho que magoou ele Caraca, mano Esse Kratos Não sei se eu preciso colocar agora Pra de noite, mano Deixa o pessoal pegar aquele baú lá O baú Norn que tinha ali Tinha um negócio roxo lá A gente precisa... Ah, não Vai pro outro lado ali Beleza Vamos pegar o baú Norn aqui Eu já sabia que tava ali Por quê, mano? Ah, você não vai mexer o saco logo agora? Puta que pariu, velho Cara, como ele é chato, velho Porque eu perdi muito tempo achando isso aqui, velho Meu Deus, consegui errar Meu Deus, Kratos Não vai dar tempo Não deu tempo Vou tomar o dano O grito do Atreus Caraca, vou precisar de mais treinos aqui Pra aumentar a fúria O gritinho do Atreus Meu Deus do céu, mano Bom, se eu colocar de noite aqui Dá pra enfrentar aqui a aparição, mano Só que eu não quero fazer isso agora, não, mano Deixar de dia aqui mesmo Eu acho que eu tenho essa opção Matei o bicho ali A gente vai voltar pra lá agora Porque tem mais um tipo de dragão nesse jogo Tem esse Que a gente acabou de ver aí E tem aquele que Igual do De Aufheim, sabe? Você conhece as runas? Igual de Aufheim, mano Deixa eu recuperar A nossa fúria aqui E esse igual de Aufheim é mais chatinho de achar ele aqui, mano Mas eu meio que lembro onde tá, mano Eu lembro a direção Então como que eu tô com essa direção na cabeça aqui Já pensando nela Eu vou evitar de fazer outro tipo de coisa que me atrapalha O que você quer falar? Ah, esse diálogo aí a gente viu no, acho que no final do último episódio Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui Mais linguagens aguardianas Agora a gente volta lá pra falar com o Brock Liga luminosa Dá pra upar escudo, olha esse pai, hein Escudo e o pomo das lâminas, talvez Não, brasas brilhantes E o escudo? Não, falta mais três liga luminosa A gente tá utilizando esse aqui também Falta mais uma liga luminosa É, não dá pra mulherar nada, né Mas pode juntar hack silver aí Os caramba, que meu amigo Cara pra upar essa armadura Mas a gente pelo jeito tá bolado, hein Bom, vamos descer aqui Porque eu lembro que é descer numa cordinha que tem Aqui, ó A gente tem uma cordinha Só que eu não queria descer a cordinha toda Porque tem aquele negócio ali, ó Vou ter que descer A gente quebrou o negócio que tava aqui em cima também Já vai pegar ele Quebrei o negócio aqui Onde ele caiu é questão de mistério agora, né Tá, deixa eu... Eu lembro disso aqui Que é um aqui Um outro aqui dentro E aquele ali em cima que a gente viu Eita, pega Pelos deuses O que foi isso? Tremores Foi a terra Ou outra coisa? Nunca ouvi falar de tremores em Vanahe Algo está causando isso Acendeu mais um Se eu não me engano Eu tenho que subir Mano, onde caiu o negócio aqui? Era pra ter caído nessa área aqui, mano O negócio que a gente quebrou Será que caiu aqui em cima? Ele explode, né? Sei lá Tá, tem esse aqui Eu não sei Eu não sei se subindo mais Dá pra... Tá, vamos dar aqui mesmo Vou carregar mais três flechas aí Dois, três Esse aqui Pegar o baúzinho top Esse barulho que a gente está escutando Eu acho que é do Do outro dragão lá Que isso? Eita, pega Tá maluca, senhora? Já vou arrebentar ela na borduada aqui Ele é forte, hein, mano Ah, essa aqui é aquela que fica saindo fora, né, mano? As caçadoras dizem cultuar a escarte Mas matam por matar Ela não ia querer isso Não Elas têm um propósito Mesmo que a gente não veja Isso aqui, ela... Até a gente conseguir matar ela de vez Vai demorar um pouco, mano Ela vai ficar aparecendo aleatoriamente pra gente Eu tinha esquecido Ela se fodeu na minha mão ali, hein, mano Pobentamos ela Tá, eu queria saber... Eu quebrei um negócio ali em cima Era pra ele ter caído aqui embaixo Pra gente pegar, mano Não sei onde foi parar a pedrinha lá, não Não sei se a gente já pegou Eu não vi Pra cá Isso aqui Toma cuidado que aqui vai ter alguns inimigos ainda Chato pra caramba De enfrentar, mano Os inimigos que tem aqui Eles ficam Esse aqui tem que ficar com a flecha do Atreus, né? Achamos Achamos Tchau! Ah! Ah! F***! Ah! Tô enchendo o saco já! Ah! 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 Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Que bruxa chata, mano. Puta que pariu. Será que a Maria sabe o porquê? O negócio ali a gente não consegue passar ainda. Tinha esse negócio aqui que eu não usei, né, mano? Isso aqui é praticamente um hit kill. Caraca, mano. Eita, deu uma travadinha no jogo. Eles vêm detrás daquele portão. Vamos achar um jeito de passar. Por aqui. Ah, dá pra passar pra lá, ok. A gente vai precisar passar pra lá. Olha essa cratera aqui, mano. Bom, amigo. Vamos recuperar, né, vida e fúria e tudo, mano. Faz sentido, né? Porque não é a árvore da vida. Ah. Oh, grandão. O chefe quer a sua ajuda pra levar esse servo de volta pra árvore do mundo. O chefe quer a sua ajuda, entendeu? Eu não. É um esquilo arrogante, mano. Cheia de ração de servo, vida boa. Mas fala com ele no reino, entre os reinos, quando tiver um tempinho. Tem essa missão secundária, igual pegar os filhotes lá da Nidhogg, né? A gente vai lá e conversa com ele. A gente vai ter que voltar e pegar esses servos. Eu não sei se eu vou fazer isso na série aqui, mano. Talvez eu faça um vídeo específico pegando todos aí. Talvez. Vai depender de... Quanto vocês querem, mano. Ah, por isso que não dá pra pegar. Tem um puto aqui. Ah, você não... Toma. Que isso? Você tá recebendo ataque. Você tá revidando, ô seu merdinha. Cuidado! Quebrar lá? Tem do outro lado ali que vai ter que quebrar também, né? Eu lembro? Corre. Pousa aí, filhão. Tô esperando você lá. Outro dragão. A gente se livrou dele. Mas é bom a gente caçar o bicho, senão ele volta. Não dá pra passar. Obviamente dá pra passar, né? O Quirtus pula aqui e ali, mas tá de boa, né, mano? O jogo sempre tem que dificultar o rolê, né, mano? Puta que pariu, meu irmão. Ah, se der pra teleportar ali, eu vou fazer uma manobra, mano. Pra que não dá, né? A gente tem que chegar perto. Senão, olha só, dá aqui, voltava ali e... Vou avançar aqui, mano. Tamanho grande de vídeo, mas a gente já tá chegando no objetivo desse vídeo aqui, mano. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu quero enfrentar um dragão que tem aqui, que é aqueles iguais de Niflheim, mano. Não dá pra descer aqui ainda. Ou não dá pra descer, não lembro. Mais uma missão, já vamos falar com ele? Eu sei que você me vê. Estou ouvindo. Cinco horas ao norte. Duas horas ao leste. Eles disseram que eu ia achar esse vale novo lá. Depois que os Aesir destruíram o meu... E o que aconteceu? Eu... Eu não consigo... Lembrar. Eu sei que eu queria... Uma vida nova. Lembra de ter visto alguma coisa que ajude a achar a outra metade da sua ampulheta? Havia... Três cachoeiras e... Eu... Eu me lembro De desejar morar Perto delas. Fiz uma missão pra espírito aí, vambora. Outro espírito desalojado pelos Aesir. O Odin deve ter ficado muito bravo quando a Freya largou ele, então. O Odin nunca ia matar. Por isso ele mandou o Thor. E a fã. Ela desafiou o Thor. Desafiou o Odin. Quem sabe? Mas a verdade nos aguarda, cara. O que as lâminas chegam ali? Chega. Show. Olha aí, ó. Olha aí. Olha só. Na cara, mano. Se eu não olho pra trás, eu não ia ver isso aqui nunca, ó. Tá bom pro seu jeito que os caras escondem itens nesse jogo. Bote as guardianas. E tem um jeito de atravessar. Uhul. E vamos lá no objetivo do vídeo, que era enfrentar o dragão, né, manos? Quebra isso aqui. Aí você vem aqui. Você pega isso aqui. Aí você já vira. Só olha aqui e já sobe. Mas você não enxerga isso aqui, né, manos? Primeira vez que eu joguei eu passei reto. Eu não tinha enxergado esse túnel também, mano. Cuidado comigo nas paredes, bicho. Eu não tomo cuidado sempre. Ah, sim. Sua mão é uma pluma. Se alguma coisa destruiu o túnel quando passou, deve ser grande. Não importa o tamanho. Toda criatura tem uma fraqueza. Ficou tudo quieto. O bom é que eu já tenho uma Thumbnail feita dessa cena aqui, manos. Eu fiz no meu outro save. Já faz tempo que eu fiz essa Thumbnail, e eu tava... E eu tava com a mesma armadura de peitoral, se eu não me engano, mano. Deixa eu acertar a sua perninha. Pega o machado. Pra lá, sem vergonha. Isso aqui é muito bom, velho. É um tanto de vida que eu ganho com esse bicho. Pega o machado. 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 Se eu bater com a lança nele, aí que fica fácil mesmo. A lança tira muito dano dele. Quer ver, ó. Com os pontos fracos dele, você vê que é de lança. Pode bater com a lança, velho. Pega o machado. 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 É isso, filhão. O que foi? Maravilha. Devíamos ter esperado uma fera dessas nesse vale. Bom, tem sempre que esperar o inesperado, né? Espero que seja o fim dos tremores. Quando a gente tiver acabado tudo, talvez o vale não seja um lugar tão ruim para viver. A gente devia ver se tem outros dragões para caçar na cratera. Já que a gente vai, sabe, curar o reino. Tá, vamos aqui primeiro. Não dá para subir ali? Se eu não me engano, dá para subir aqui. Ah, não, dá para subir aqui. Subi ali, pega aquele baúzinho. Não, no episódio... Deixa eu só confirmar, tá? Se é realmente o local que eu estou pensando que dá para chegar daqui. Aqui foi onde a gente enfrentou aquela bruxa lá, né? É um baita de um corta-caminho. Deixa eu ver se não tem nada ali. A gente acendeu o braseiro dali também. Ah, podemos descer. Só fazer essa partezinha aqui. Outro cristal misterioso. Vocês estão com curiosidade para saber que a gente vai mexendo isso aqui? Por que a gente vai usar esse cristal? Começo do próximo episódio, manos. Mais poesia. Que sorte. Ah, já sei do que é essa aqui, manos. Pela capa ali, ó. Está vendo bem aqui embaixo aqui, ó. Já dá para ver que tem essa máscara aí no Ghost of Tsushima. É um jogão também que muitos falam que é bom, porque eu nunca zerei. E eu tenho muita vontade de fazer uma série no canal jogando pela primeira vez, manos. Uma história do leste contada para o poeta Kvazer. Kvazer, né? E aprimorada por ele. O orgulhoso bordo chora. Um impasse faz três homens caírem. E o vento sopra. É Ghost of Tsushima, né? Opa, a gente ganhou uma armadura nova aqui, hein? Basta minha. A gente ganhou um muleto aqui. O que é o muleto que a gente ganhou? Benefício ativo. Regeneração constante de saúde. Adiciona uma pequena quantia de saúde. A gente dá uma olhadinha melhor aqui, manos. Vamos pegar isso aqui. Não dá pra descer, mas dá pra subir. Vamos subir já? É exatamente aqui, manos. Próximo episódio vai ser top, hein? O bicho me atacando enquanto eu recebo... Eita, pega. O bicho ignorou meu ataque, mano. Tá, a gente tem que achar a mamãe deles aqui. Pra cá. Eita, eita, car... Eita, ah, mano. Então toma, então. Isso é muito louco? O bicho chegou botando no banca, mano. Que arrombadinho. Onde tá o negócio? Onde tá o negócio? Aqui, ó. Pou. Ahá, exatamente aqui, guys. Ah, vocês vão ter que ficar, infelizmente, curiosos para o próximo episódio, manos. Deixa eu só descer lá pra pegar o... O bagulho. Ué, não dá pra descer aqui? Ok. O bagulho é que seja... Seria... Esse baú aqui que vai nos dar o quê? Lingotes guardiã, não será? Dá bastante aqui, né? Bastante erraquecil, vier. Bom, então é isso, guys. Episódio... Nossa, ficou muito longo, mano. Esse é esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos episódios. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.